Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Eu te aguardo, eu volto já, fica comigo até o final. Eu te aguardo. Palavra das Quinze está no ar. Amados, obrigado pela vossa presença. Você é bem-vindo aqui comigo nesta live. Você que está entrando, você que já está aqui me aguardando. Obrigado pela sua paciência para comigo. Nós estaremos hoje ministrando numa palavra do Senhor. Esta palavra tem um tema assim. Vou falar sobre Terá, pai de Abraão. Mas o tema é persistir no seu foco. Persistir no seu foco. Para não morrer no meio da estrada. Porque o que é mais frustrante é você ter um foco e você ser levado a se acomodar na estrada e morrer fora do lugar que você pretendia chegar e não chegar. Então, não desista do seu foco. Vou começar esta mensagem dizendo isso para você. Não desista do seu ideal. Não desista do seu ideal. Porque o seu ideal é o lugar para você melhor. Não desista do seu ideal. Aquele foco, aquilo que você busca, falando no material, por exemplo, você que tem um sonho, um projeto, vai em frente. Ainda que a luta é grande, ainda que as adversidades são muitas, ainda que a atualização de tudo é controversa em tudo que você planejou, que você desejou, que você desenhou. Mas eu venho aqui te aconselhar. Na direção de Deus. Não desista dos seus sonhos. Primeira coisa que o cristão tem que saber é que se Deus está no projeto, se Deus está no projeto e Ele já confirmou o projeto para você, então, vá em frente. Não desista. Vá em frente. Porque também tem desejo em coração que é contra Deus. Não agrada a Deus. Desagrada a Deus. Agradará o inimigo. Aí não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aquilo que está dentro dos princípios cristãos. Que é a sua faculdade. Que é a sua casa. Que é o seu negócio. Que é os seus sonhos. Que é ter filhos. Que é a sua faculdade. Coisas assim. Então, vá em frente. Que é aprender a palavra. Que é persistir no jejum. Que é persistir na oração. Que é buscar dons espirituais. Coisas assim. Coisas que, como foi dito na live de ontem, que glorifica a Deus. Que glorifica a Deus. Então, esta palavra, desta quarta-feira para você, é vá em frente. Busque o seu ideal. Quando você planejou chegar no seu ideal, enxerga com os seus olhos da fé, é um ideal promissor. Uma viagem promissora. Você é ciente que tudo é doloroso. Tudo é custoso. E é melhor que seja assim, porque se for muito fácil, você não vai valorizar. Tudo é penoso. Você não vai, se for fácil, você não vai valorizar. Então, é bom que seja pesado. Mas a palavra para você, a palavra das 15, para o seu coração, é não desista do foco. Não desista do seu ideal. queridos, eu comecei a falar em Gênesis capítulo 1, e nós estamos falando, já falamos de Adão, já falamos de Eva, já falamos da serpente, já falamos de Caim, de Abel, já falamos de o filho de Adão, que seja o terceiro, que a Bíblia relata, que é o Sete, já falamos do filho de Sete, já falamos também de uma rebeldia dos filhos de Deus, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, as Cainitas, e se deram mal, a nação foi enojada por Deus, que nasceram gigantes, e aí Deus trouxe Noé para resolver a situação, e a situação que foi resolvida foi destruir toda a humanidade, todos os seres, todos os animais, todas as aves, e vocês conhecem a história da Arca de Noé, passamos por ali, depois Noé sai da Arca com os três filhos, com o Sem, Cain e Jaffer, e houve-se um episódio no final que Noé plantou uma vinha, se embriagou, e aí ele amaldiçoa um dos filhos dele, que é o Cain, por o Cain não ter tomado providência com aquela situação, e sim ter espalhado a situação que Noé se encontrava despido, e agora eu quero falar sobre, estou aqui entrando numa mensagem que é a linhagem de Sem, que linhagem de Sem, pastor, é esta? Linhagem de Sem, Sem, filho de Noé, linhagem de Sem, nasce um homem por nome de Terá, o homem nasceu por nome de Terá, depois de tantas outras nascentes nasce Terá, ele gerou Abrão, Naor e Arã, Arã gerou Ló e morreu antes de seu pai, no território de sua família, na cidade de Ur dos Caldeus, tanto Abrão quanto Naor eram casados, a mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Arã que havia falecido, ele teve duas filhas, Milca e Esca, Sarai era estéreo, não podia ter filho, no verso 31, Terá decide a deixar um dos Caldeus, para ir rumo a Canaã, então Terá juntou seus filhos, os filhos do seu irmão e para sua esposa e foram para Canaã, verso 31, Terá com seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção em direção à terra de Canaã, mas ao chegar a Arã, fixaram-se ali, ele sai de Ur rumo a Canaã, mas ele para em Arã, em Arã, Arã, tanto Ur como Arã, era uma cidade idólatra, ou um lugar idólatra, ainda com a distância de uns cerca de 900 quilômetros uma da outra, mas era uma cidade idólatra, aonde existia uma idolatria sobre a uma deusa que era prestavam, que eles prestavam culto à Lua, então isso acontecia em Ur e também em Arã, e Terá fixou na cidade de Arã e ali ficou em Arã, o texto que eu estou usando aqui, a versão que eu estou usando, diz assim, mas ao chegar em, ao chegar a Arã, fixaram-se ali. E aqui é onde que eu quero segurar um pouco aqui esta mensagem. Amados, o propósito era chegar em Canaã. A saída de Ur era para Canaã, mas ele para agora no meio, ficava essa cidade no meio, Canaã, e da onde ele saiu? da onde ele saiu era uma cidade idólatra. E ele para no meio do caminho e fixa também numa cidade idólatra. Então, o que isto significa? Que figura que nós possamos tirar disso aqui? Que figura, que retrato podemos tirar desta vida de Terá. Terá tinha um foco. Texto é claro. Saiu de Ur dos caldeus em direção à terra de Canaã. Quando um homem aceita Cristo como salvador, ele sai da sua situação, do mundo e muitos saíram da idolatria e foram para rumo a Canaã, que é a Canaã celeste, a Canaã celestial. Mas existe uma trajetória que muitos não se dão conta desta situação e eles param para o meio do caminho e vão ficando. É como uma corrida que sai muito bem, mas não chega. Para no meio do caminho. Outros, antes de ser levado para Canaã, ainda que seja num arrebatamento individual, que é a morte física, ele se perde no meio do caminho por N consequências. Eu não sei qual é a razão de terá preparado em Arã. Eu não sei qual é a razão. É bem verdade que esta cidade era uma cidade comercial e aonde tinha saídas para todas as grandes cidades, como Damasco, como Nínive e vários outros segmentos. Era como fosse um centro de saídas e também para as terras de Canaã. Mas ele chegou ali e ele fixou a sua moradia. Mas não era esse o seu propósito. Porque ele parou ali, era uma cidade muito rica também, mas uma cidade muito idólatra. E terá parou ali com a sua família. E isto fez com que ele não chegasse em Canaã. Ou que ele ficou no meio do caminho. Ele tirou o foco do seu projeto, do seu sonho, tirou o seu ideal, porque o ideal dele era Canaã. Ele tirou o seu ideal e agora ele se estacionou, parou no meio da sua trajetória. Eu venho aqui, palavra das quinze, dizer pra você, não pare no meio da trajetória, não estacione no meio da trajetória, não pare no meio da trajetória. Você tem um projeto e o seu projeto é chegar em Canaã. Continua focado em Canaã, continua visando Canaã, continua buscando Canaã, continua querendo Canaã na sua alma, no seu coração, Canaã celestial. Essa é a nossa Canaã nos dias atuais. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está me ouvindo na palavra das quinze, eu venho aqui pra te dizer o seu ideal é o seu lugar, o seu ideal é o seu lugar, o foco é o seu lugar, não desista no meio das calamidades, eu sei que é difícil, ainda mais agora, com toda essa situação que estamos vivendo nesse nosso país, é muito fácil nós desistirmos, é muito fácil jogar toalha, é muito fácil abandonar tudo, no meio de mortandade, no meio de um preste a um calapso geral, eu sei, a situação não tá fácil, não tá muito não, tá difícil mais, o seu olhar tem que ser para Jesus e o seu olhar para o foco que você busca, você está decidido a chegar em Canaã, então não pare no meio do caminho, não pare em Arã, que o seu lugar é Canaã, continua marchando, continua avançando, acredita, palavra das quinze, você vai chegar, você vai chegar, se você tem um destino, se você tem um foco, não deixe de visar este foco, dar prioridade a este foco, por razões nenhuma, terá talvez por causa da idolatria, ele para no meio do caminho, terá por conta às vezes das finanças, ele ficou em Arã, porque Arã tinha possibilidades, Arã tinha oportunidades, ele para em Arã, mas meu amado, continue que a tua vitória é Canaã, a sua vitória é Canaã, agora tem uma coisa que eu quero concluir para você, Deus não, sempre estou falando isso, quase, quase, em todos os meus vídeos, Deus não está refém de nenhuma decisão humana, Deus não está refém, Deus realiza o que ele quer realizar, terá, estava indo para Canaã, chegou em Arã, parou no meio da estrada, e o verso 32 diz, terá viveu 205 anos e morreu em Arã, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, morreu sem chegar nas terras de Canaã, mas Deus tinha um propósito, quando chega no versículo de número 12, Deus tem um propósito, o eterno disse a Abrão, Abrão agora não tem pai, pai está morto, que é terá, o eterno disse a Abrão, deixa sua terra, sua família, e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você, farei que você, farei de você uma grande nação, te abençoarei, tornarei você famoso, você será uma benção, abençoarei os que os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio, Abrão, partiu dali, como o eterno havia ordenado, e Ló foi com ele, Abrão tinha setenta e cinco anos de idade, quando saiu de Arã, ele levou consigo sua mulher, Sarai, seu sobrinho, Ló, todos os meninos, pessoas que haviam adquirido em Arã, tomaram o rumo de Canaã, e chegaram àquela terra, sãos e salvos. Então, Deus tinha um propósito com Abrão, para abençoar Abrão, após a morte de Terá, Deus pega Abrão e diz, o que eu tenho para você vai ser realizado. Então, tem coisa, irmão, que fica parado, tem conclusão que só é realizada após morte de alguém. Tem conclusão que só é revelada após morte de alguém. No caso, Terá morreu em Arã, não chegou em Canaã, aí Deus agiu, disse Abrão, você vai para Canaã, porque não é por acaso que Terá vinha caminhando para Canaã. Terá não conseguiu, mas você vai conseguir. e o texto termina dizendo, tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. O que Deus tem para realizar na tua vida? Ou alguém te leva, ou Deus te leva, mas você vai chegar em nome de Jesus. Os pais ou pai de Abrão não levou ele para Canaã, mas morreu em Arã. Deus agiu, disse Abrão, eu te levo agora. Deus não desiste do seu propósito, ele não desiste dos seus. Levanta tua cabeça, glorifica o teu Deus, saiba de uma coisa que você serve um Deus verdadeiro, um Deus que conhece a tua vida, Deus que conhece você por dentro e por fora, Deus que conhece o amanhã da sua vida. Louvado é o nome do Senhor, recebe a benção do Senhor para o teu coração, o seu ideal será proposto, será concluído, porque se o homem não te levar, Deus te levará. Abraão não conseguiu chegar em Canaã através do seu pai Terá, porque Terá estacionou em Arã e disse, aqui eu vou ficar, e ali ele morreu, mas morrendo Terá, o Senhor agiu e diz, sai deste lugar, vai para o lugar que eu mandar, e ele chega em Canaã são e salvo. Saiba de uma coisa, ainda que o seu companheiro não contribui para a realização que Deus tem na sua vida, fique tranquilo, porque Deus vai realizar, ou preciso reinterar isso aqui, ainda que a sua companhia não contribua com a realização que Deus tem na sua vida, fique em paz, porque Deus realizará por conta própria, porque quem manda em você chama Jeová, então fique em paz, e tudo vai dar certo, você vai chegar em nome de Jesus, terá não quis chegar em Canaã, não se importou mais para assumir o propósito que ele tinha tomado quando ele saiu de um dos cadeus, então ele morreu no caminho, mas o Senhor agiu, pegou Abraão, porque em Abraão inicia a genealogia do nosso Senhor, de Jesus Cristo, em Abraão, vem Isaac, Jacó, e vem as tribos, e chega a Jesus Cristo, o que Deus tem para fazer, ele vai fazer, muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dá paz, te dá alegria ao teu coração, que Deus te sara, que Deus te cura, e que te livra deste mal que está assolando a terra, em nome de Jesus Cristo, estarei orando por você, querido Pai, bondoso Santo, quero o Senhor da glória te louvar pela vida de todos, meu Deus, que estão nos acompanhando através dessas lives, através desses vídeos, seja o teu nome glorificado, exaltado, magnificado, seja a tua paz, Senhor, no coração de cada um, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho apresentar, Senhor, todos os leitos e hospitais da UTI, Senhor, venha esvaziar, meu Deus, vem dar um basta, Senhor, nesse vírus que tem assolado a terra, Deus bendito, santo, aceite a minha oração, em nome de Jesus Cristo, Amém.